Bom, se você ainda não jogou o Buiz Simulator, é um jogo simples que tá precisando de atualização, mas dá pra gente se divertir um pouco aí. É um jogo de ônibus que é focado pra você andar pela cidade e pegar os passageiros. Estou com dois ônibus, que é esse aqui e esse outro pequeno, deixa eu carregar. O outro eu vendei, beleza? Eu não sabia, mas eu vendei. Tem como você vender e comprar mais, mesmo ônibus. E agora a gente vai fazer hoje a Rota 11 com vocês. Aqui são os sistemas de rotas, tá? Que faz a desbloquear. Já desbloqueei umas e tem mais rotas aqui embaixo, beleza? Com essas rotas, você vai fazer as missões também, tá pessoal? Então, aqui as missões que eu tô fazendo ainda, beleza? Pra gente ganhar esse dinheiro e o XP aqui, ó. Vale muito a pena, você ganha muito dinheiro pra você completar a missão. Agora eu vou mostrar pra vocês os ônibus que eu já consegui desbloquear com meu nível 17. Por enquanto, só vai até aqui. Aí quando eu for subir mais nível, aí vai desbloquear os outros ônibus que está bloqueado. Sem usar a hack, tá? No modo jogando normal mesmo. Vamos testar aqui, galera, o novo ônibus que a gente acabou de comprar com vocês. Tá, cadê ele? Vai, cadê ele, véi? É esse aqui, ó. Que a gente acabou de comprar. Ele tava custando 500 mil. Tá barato e isso é bloquinho pra nós, que a gente tem um milhão já, né? É bem fácil ganhar nesse jogo, tá? Se você focar aqui, fazer a rota direitinho, você ganha bastante dinheiro. Eu vou aqui na rota 11, né? Que a gente falou que ia. Estamos aqui com o nosso busão pequeno, tá? Você pode usar ele em terceira pessoa. Tem como controlar esse jogo em terceira pessoa, de boa. Se o ônibus for grande demais, fica um pouco estranho de controlar, beleza? Não se esqueça, quando for sair daqui, use seta, beleza, pessoal? Olha se vem carro e tal. Toma então outra coisa. Se você passar da velocidade do ônibus, que ele tá permitendo ali pra andar, ele vai ficar vermelho esse negócio aqui da velocidade, aí é pra você diminuir. E tipo, se você for rápido demais, o carro me fechou aqui. Se você for rápido demais, tem aquele negócio de tirar, não sei como é que chama, o negócio de tirar foto da placa, tá ligado? Se você passar alta velocidade, aí você vai receber uma multa, tá ligado? Tem que tomar cuidado quando for andando aqui pela cidade, tem isso. Ó, também tem esses carros que atrapalham, você tem que a buzina pra ele poder sair. Daí você continua. Eu vou conseguir cinco estrelas, eu acho, se eu fizer tudo certinho aqui, e todas as estrelas ali ficarem verdes pra mim. Se não fazer nenhum erro aqui. Aí a gente vai ganhar mais dinheiro também, se tudo der certo, com cinco estrelas. O jogo realmente tá precisando de atualização pra poder... desbloquear os controles aqui, né? De a gente controlar o ônibus, que isso aqui é muito ruim. E também é melhorar mais o gráfico, porque a gente não consegue, beleza? O gráfico ainda tão simples aqui. E também a noite não tem farol, beleza? Eu já testei o modo noite aqui desse jogo e não tem farol, infelizmente. Então o jogo tá precisando realmente de atualização pra melhorar bastante o jogo, pra ficar mais legal. O jogo é legal, mas não é tanto legal assim, porque tem jogo grátis de ônibus que é melhor, beleza? Mas como eu falei, esse jogo de ônibus, ele é focado de você fazer rota pela cidade aqui, pelo mapa da cidade, tá ligado? Não é aquele jogo de ônibus que você sai de um estado e vai pro outro estado, entendeu? Não é assim. Isso aqui é andando pela cidade mesmo. Talvez seria legal se a gente conseguisse ajeitar essa câmera aqui da visão do ônibus, né? A gente podia afastar mais um pouco pra gente ver mais dentro do ônibus, né? Primeira pessoa, mas beleza. Por enquanto, galera, eu tô conseguindo fazer todas as rotas com estrelas verdes, né? Os pontos das paradas de ônibus, tudo ok. E falta mais uma, será? Faltam mais uma pra gente concluir aqui. Então vamos lá. Ó, apareceu esse negócio aqui. Usou limpada de vrido. Você ganha estrela, isso aqui é muito bom. Chegou na curva, dá uma setinha. Tomem cuidado porque pode ir em um carro de lá, ele pode te fechar, tá ligado? Se você for rápido demais, você pode bater nele. Aí você vai perder dinheiro, tá ligado? A última rota aqui. Que a gente tá fazendo aqui a rota 11. Com o novo ônibus aí. É um ônibus pequeno, mas é muito bom de controlar ele. Aí, ó. E agora a gente vai ganhar dinheiro. Então, pessoal. Gostou aí do novo ônibus que a gente comprou? É um ônibus que tem uma capacidade pouca de pegar pessoa, mas a gente vai ganhar 5 estrelas, ó. Tá vendo? Aí, a gente subiu pro nível 18. Em breve eu acho que já vou estar no 20 ou 21. Eu vou jogar aí. E também a gente desbloqueou novas rotas. É, tá bom demais. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Só queria mostrar isso aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Tchau. 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 Tchau.